Capítulo 1 Uma vez, quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi uma imagem magnífica em um livro chamado Histórias Reais da Natureza, sobre a floresta primitiva. Era a imagem de uma cobra engolindo um animal. Dizia no livro, As chibóias engolem sua presa inteira sem a mastigar. Depois elas não conseguem se mover e dormem durante os 6 meses de sua digestão. Eu então...